E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje a apresentar um pouquinho de gameplay do novo jogo de caminhão, né? Que é o Truque Pro Russa, né? O novo aí. O jogo é gratuito, apesar que os outros jogos deles são quase tudo pago, tá? Isso aqui veio gratuito, então pode baixar aí. Não tá pesando quase nada, tá? É um gig e pouco que tá pesando, que eu me engano. E vamos sair aqui com o caminhão, com a carga já. E pra fazer aí, ó, tem que ser assim, manual, tá pessoal? Do jeito que eu fiz aí, mostrado pra vocês. Vamos ver aqui. Uma das coisas que eu não gostei muito desse jogo, foi a jogabilidade da câmera do caminhão, mano. É meio estranha, é difícil de controlar. Vocês vão ver aí. O caminhãozinho aí, terá aqui um print. Vamos iniciar aqui. Andar um pouco aqui pelo mapa. Vou mostrar pra vocês do jogo. A animação de entrar no caminho é bem massa, mano. Isso aqui eu gostei. Só não gostei da jogabilidade, assim, de controlar a câmera. Não é muito legal, tá ligado? Aqui por dentro também não é muito bom, não. Mas isso depende de cada pessoa, né? Vou ligar aqui a luz. Só vou deixar aqui dentro mesmo da cabine. E vamos sair. E se você é novo no canal, tá gostando do conteúdo, se inscreva e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Mas olha só isso aqui, mano. Animação. Quando você tá andando, o rádio aqui, ó, o fio fica balançando, velho. Bem massa. Deixa eu dar uma seta aqui pra poder entrar, né? Eu acho que é pra esse lado aqui. Não sou boa, não. Então, se eu estiver fazendo errado, já foi. Vou pro acostamento. Aí, essa câmera aqui, ó. Eu não gosto, mano. É ruim. É bem embaçado isso aqui. Mas tudo bem. Só quero apresentar o jogo pra vocês. O jogo tem bastante função pra você ligar na tela. O botão, né? Mas é massa. Bem realista, mano. O gráfico também tá bem bonito. Aqui, pessoal. O tamanho do jogo aqui fica. Quando baixa todos os downloads dele. Fica 1,55 GB, mano. Eu acho que quando sair a atualização, ele vai ficar pra 2 GB, ó. Você pode ver. Olha só como é ruim. Tem que ficar mexendo aqui no dedo, mano, essa câmera aqui. A única coisa negativa foi só isso. Mas de resto, tá bem legal o jogo. E, tipo, pra onde é que vai aqui, mano? Se o cinema é pra cá, é pra ali, rapaz. Tá vendo como a câmera não é das melhores? Não gostei. O jogabilidade da câmera não é legal. Mas esse aqui é o novo jogo de caminhão. Quem quiser baixar o link, está na descrição. É de graça. O teste tem que falar de vocês. Como é que tá rodando. Tá rodando bem. Aqui tá rodando legalzinho, tá? Bem massa. Bom, só queria mostrar pra vocês o jogo que saiu um pouco, né? Pra quem gosta de simulação de jogo de caminhão, o jogo é bem da hora. Com gráfico bonitão. As novas lá na venda, mais bonita, velho. Bem realista. Caso essa sala não aguente, é só você baixar mais o gráfico, né? Deixar do jeito que isso, se ela suporta. Tá bom, pessoal? E eu acho que eu vou levar uma multa aqui, né? Porque eu passei um sinal vermelho. Quer ver? Ó, leva uma multa. Duvido, não falei? Mas tudo bem. Bom, vou ficando por aqui. Só queria anunciar um novo jogo que saiu aí pra vocês, de caminhão. Como eu falei, o ponto negativo foi só a câmera pra mexer aqui. Eu não gostei. Mas de resto, o jogo tá bem legal. Pra quem for mais fundo no jogo, beleza?